Por que ampliar, reformar e construir 10 UBSs em 3 anos muda sua vida? Porque tá tudo ligado! Olha só, com mais investimento na atenção básica, você e sua família tem acesso a mais serviços de saúde. Afinal, a UBS é a porta de entrada para o SUS. Teve reforma e ampliação na UBS Centro, no Jaguaretê, no São Vicente, no Aldorioli e no bairro Atlântico. Nova UBS Escola no Progresso e em Construção no Bela Vista e no Paiol Grande. E o próximo projeto é para a comunidade de Capoeire. Mas é importante que você procure o serviço certo. Primeiro UBS, fora de horário, a UPA. E em caso de emergência, o Santa Terezinha. Prefeitura de Erechim. Pra ser bom, tem que ser pra todos. Legenda Adriana Zanotto